Prazer E o Wesley no beat, tá tipo bala pericina DJ Paulinho Tô tocando, são as melhores E se passa na viela, nós vai arrastar pro mal Eu muito louco, ela tarada, tá malvado essa devaça Em segundos tá molhada, doida pra sentar na vaga Toma-se, toma-se, punça de tapa na vara Toma-se, punça de tapa na bunda 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 Fica de, fica de parte que é tapa na bunda Que cachorro, filha da puta Fica de parte que é tapa na bunda Que cachorro, filha da puta Fica de, faz, tua, cura na bunda Fica de, faz, tua, cura na bunda Tocando, só as melhores.